Ainda há uma esperança, hein? Atenção, os beneficiários do Bolsa Família, você que já fez a sua consulta, atenção, hein? Dia 26 de março vai começar os pagamentos, estou falando do programa Pé de Meia, a lista que foi anunciada está aí numa fase de novos aprovados. Muita gente que fez o primeiro acesso devido à grande demanda, acessos simultâneos, temos 21 milhões de beneficiários do Bolsa Família, são apenas 2 milhões e meio, digo apenas, o número é grande, mais 2 milhões e meio de beneficiários do Bolsa Família, ou seja, estudantes, que terão direito. E aí já registrou mais de 6 milhões de acessos só no primeiro dia, ou seja, foi uma correria, servidor dando pane, demorando, enfim. O que é que a gente traz de novidade? Preste atenção, porque teve algumas famílias, algumas mães que foram acessar e deu certo, deu apto, deu aprovado. Só que entre o dia do lançamento do aplicativo, onde apareceu aí a lista dos aprovados, muita gente viu lá que não estava constando o seu CPF. Resultado, houve mudanças, mudou de um dia para o outro. Muita gente que conferiu, no outro dia foi acessar, deu ok. Outros ainda precisam ir na própria escola saber se os dados foram enviados. Então, eu quero que você acompanhe tudo. Primeira informação, dá uma olhadinha aí, esse escrito aqui diz o seguinte, meu Pé de Meia fez a consulta e diz lá, seu CPF não foi localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos, participa do programa Bolsa Família, está matriculado no ensino médio público, verifique na escola se já houve envio dos dados do MEC. E aí, uma alternativa foi, será que a escola não mandou os dados em tempo hábil? Será que foi isso ou foi outro motivo? Bem, acesse as opções de ajuda para mais detalhes sobre o programa. E aí, passa a informação assim, como um rostinho triste, esperando ainda os dados para a informação ser precisa lá no MEC. Aí, resultado, gente, o que foi que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui. Esse mesmo candidato, esse mesmo aluno, ele fez outro acesso em outro dia. Resultado, olha só o que foi que aconteceu. Olha só. Você atende aos critérios do programa Pé de Meia. Suas informações estão em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento para visualizar as informações sobre as parcelas. Ou seja, ele conseguiu depois de outra tentativa, já em outra data. Agora é o reloginho e aí a cifra, né? Se referindo ao pagamento que vai ser liberado de acordo com o cronograma, tá? Então, notícia muito boa. Tem muita gente que estava com esse problema aí. Muita gente. E eu já vi muita gente dizendo, Alex, então, para mim também deu certo, tá? Então, isso foi na data de ontem, dizendo, seu CPF não foi localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos, participa do programa Bolsa Família e está matriculado no ensino médio público, aí diz, verifica na escola se já houve envio dos dados do MEC, tá? Acesse as opções e ajuda para mais detalhes. Pronto. Então, essa informação, né, que foi postada em uma data anterior, quando foi no outro dia, ou seja, quando foi 24 horas depois, ele de novo acessou e já apareceu lá. Você atende aos critérios do programa Pé de Meia e suas informações existem em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento para visualizar as informações sobre as parcelas. Bingo! Ou seja, isso já traz uma grande esperança para muita gente. Então, você que tentou e não conseguiu no primeiro dia, tente novamente, tá? Pode estar acontecendo isso aí que aconteceu com esse filho de uma das nossas escritas. Ok, pessoal? Agora, já teve gente que foi acessar e já deu certo de primeira. Por exemplo, esse aqui, ó, diz o seguinte, meu Pé de Meia estudante, né, aparece o nome dele. Você atende aos critérios do programa Pé de Meia e suas informações existem em processamento pela Caixa. Aguarde o período de pagamento para visualizar as informações sobre as parcelas, tá? Então, nesse caso, já na primeira consulta já apareceu lá a aprovação, né, apto a receber. E aí já aparece aí, reloginho, questão de tempo que vai sair o dinheiro, a cifra se referindo à grana. E aí coloca a opção ver calendário de pagamento, né? Ok? Preciso de ajuda, acessa a página de ajuda para... Enfim, então, essa é a questão. Pessoal, vocês estão entendendo aí? Ô Alex, quer dizer que o governo, na primeira data, ainda está naquele período em que aguarda algumas informações por parte das escolas. Vocês lembram que o governo tinha dado um prazo até o dia 8 de março para que as escolas enviassem os dados? Pois, gente, incrível que pareça, esse pode ter sido um dos fatores, atraso no envio dos dados. Ou seja, quem não conseguiu ainda, há esperança, tá? Ô Alex, eu não estou conseguindo, eu faço o quê? Eu tento acessar depois? Tento acessar em outro horário, tá? Mas espero que dê certo, ok? Então, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, os pagamentos. Então, há muita gente que diz, Alex, eu fui aprovado. Nesse caso, o pagamento já cai agora, terça-feira, dia 26? Terça-feira, dia 26 de março, já vai cair a primeira parcela. Atenção, gente, terça-feira, dia 26 de março, ou seja, próxima semana, tá? Olha aí. Então, esse aqui é o calendário de pagamentos dos R$200. Se seu filho nascer em janeiro e fevereiro, dia 26 de março já cai os R$200. Se você tiver 12 filhos e foram aprovados, é R$200 para cada, R$400. Pode acontecer uma mulher, uma mãe ter três filhos? Pode. Mães podem ter três filhos de 14 a 18 anos que estão matriculados no primeiro ao terceiro ano do ensino médio e podem, coincidentemente, cada um ser aprovado, porque não há limite. Então, cada um saindo, recebendo R$200, pode chegar a R$600 por mês, tá? Além, lógico, do valor por fora do Bolsa Família. Se seu filho nasceu em março e abril, dia 27 de março, uma quarta. Na quinta, dia 28, para quem nasceu em maio e junho. Na sexta, primeiro de abril, para quem nasceu em julho e agosto. Aí segue quem nasceu em setembro, outubro e dois de abril e quem nasceu em novembro e dezembro, dia 3 de abril. Então, esse aí é o calendário. Notícia muito boa, né, gente? Notícia muito boa. Só lembrar aqui, atenção, hein? Você que está com a gente. Atenção. Toda essa liberação vai funcionar desse jeito aqui, ó. Para você ficar atento, hein, gente? Ó, quem foi aprovado já. Como funciona o programa, né? No ato de matrícula, realizado no início de cada ano letivo, os estudantes receberão em parcelas únicas o valor de R$200. Começa agora dia 26. Posteriormente, serão 27 parcelas mensais de R$200,00, desde que os alunos tenham 80% de frequência nas aulas. São 27 meses. 27 parcelas de R$200,00, ok? Após a conclusão de cada ano do ensino médio, haverá um valor extra, um bônus de R$1.000,00, também pago em parcela única. R$1.000,00 no primeiro, R$1.000,00 no segundo e R$1.000,00 no terceiro. Além disso, os alunos do terceiro ano do ensino médio receberão R$200,00 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio de Enem. Tudo isso vai elevar o valor para R$9.200,00, R$9.200,00. Pessoal, certinho aí, deu para entender? Ô Alex, eu não estou conseguindo, está dando problema no aplicativo. Baixe novamente, eu vou deixar aqui o link da jornada do estudante aqui embaixo para você conferir. Eu lembro sempre, confira se o seu CPF tem algum tipo de irregularidade. Eu vi muita gente dizendo, olha, se eu for acessar, está dando uma pendência no CPF do meu filho. Acesse o site da Receita Federal, porque às vezes é coisa simples, dá para resolver tudo por lá. Tá, gente? Então, se estiver acontecendo isso com você, ou se você conhece alguém que está nessa situação, resolva a pendência do CPF. Pode ter esse tipo de problema, tá? Olha aqui, esse aqui é o aplicativo via a loja Play Store, App Store, que é para quem tem iPhone e iPad. Eu vou deixar esse link aqui, que é o aplicativo Jornada do Estudante. E eu vou deixar para quem tem celular Android, que é esse aqui, pela loja Google Play, Jornada do Estudante, para você instalar o aplicativo. Então, ambos servem para cada tipo de celular, Android ou iPhone, iPad, enfim. Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Alex, é verdade que os pagamentos no mês de abril vão começar mais cedo? Dia 17 de abril começa o pagamento, NIS 1. Lembro que, mais uma vez, estamos aguardando aí a antecipação. Haverá antecipação de novo? Depende. Se a sua cidade continua em estado de calamidade pública, assim como aconteceu a antecipação em dezembro, janeiro, fevereiro e agora em março, se a sua cidade em abril continuar em estado de calamidade pública e o governo federal reconhecer, então, de novo, vai liberar os pagamentos antecipados. Ou seja, quem tem NIS 2, 3 até o NIS 0, vão receber junto com o pessoal do NIS 1, ou seja, dia 17 de abril. Então, esse aí é o calendário. NIS 1, dia 17, quarta-feira, começa, 17 de abril. Aí vem NIS 2, 18 de abril, quinta. Na sexta-feira, 19 de abril, NIS 3. Aí vem NIS 4, 22 de abril, na segunda. Nesse caso, antecipa para o sábado, dia 20. NIS 4, 23 de abril, terça. Na quarta, 24 de abril, NIS 6. Na quinta, 25 de abril, NIS 7. E na sexta, 26 de abril, NIS 8. Quem tem o NIS 9, o pagamento vai cair no dia 29, na segunda. Nesse caso, pega antecipado no dia 27, já no sábado. E encerra com o NIS 0, dia 30 de abril. Então, de 17 a 30 de abril, portanto, os pagamentos. Ok? Pessoal aí de Pernambuco, estamos aguardando com ansiedade. A qualquer momento vai sair, sim, o calendário de pagamento dos R$ 300. As mães solo que têm crianças até 6 anos. São mais de 100 mil mães, tá? E 1 milhão e meio de pernambucanos estão aguardando e vai sair. Abono natalino de R$ 150, a qualquer momento sairá, portanto, esses calendários. Então, é ficar na expectativa. Ok? Alex, palavra para hoje tem? Tem que ter, né, gente? Palavra poderosa para mim, palavra poderosa para você. Palavra para todos nós nesse momento. Você que está nos acompanhando, então, fica atento aí. Palavra especial para mim e para você. O que é que tem palavra importante para hoje, Alex? Presta atenção, gente. Palavra de Deus para você. Palavra maravilhosa que diz justamente o seguinte. Presta atenção para você não perder nada, tá? Olha só. Livro de Jeremias diz, Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, o nosso Pai. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Quem diz isso é o nosso Senhor. Às vezes a gente tem um pensamento tão pequeno, né? Tem um sonho. Ah, vai ser um sonho maravilhoso e Deus tem muito, muito mais além do que você imagina. Pense nisso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Dependa do Senhor. Eu sempre digo isso. A nossa esperança não deve estar mais em homens. Maldito homem que confia no outro. A nossa esperança não deve estar mais nesse mundo. Se a palavra diz esse mundo já está condenado. Esse mundo já é de um maligno. O que a gente deve esperar é se preparar para ter um encontro com o nosso Deus. Que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder o principal que é a nossa alma. Pense nisso. Procure ter mais tempo para o Senhor. O Senhor nos dá 24 horas por dia. E quanto tempo você tira dessas 24 horas para falar com Deus, para orar a Deus, para agradecer a Deus pela sua vida, pelos livramentos, pela sua família. Já parou para pensar? Procure ter harmonia, comunhão. O Senhor te ama tanto que todo dia falar com você. Meu filho, eu quero o melhor para você nessa vida. Se arrependa dos pecados. Crê em Jesus Cristo como seu salvador e será salvo tu e tua casa. A palavra de Deus é clara. Se você... Aquele que não crê também, a palavra diz. Já está condenado. Tá? Então fique atento a isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Absolutamente nada me faltará. Porque a nossa confiança deve estar plenamente em Deus que fez os céus e a terra. Pense nisso. Está passando por uma situação difícil, desemprego, tem alguém doente na sua casa, perseguição. Entrega a Deus. Esse fardo é pesado, não leve. Pegue esse fardo e entregue ao Senhor. O fardo do Senhor é leve. Ele quer deixar você protegido por Ele. Para você ser protegido, abra seu coração. Diga, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Ó, Pai, eu quero estar em comunhão contigo. Eu quero sair dessa vida de pecados, de corrupção, de bebedice, de imoralidade, de prostituição. Eu quero te servir, Pai. Fala comigo. Converse com Deus antes de você dormir. Você vai sentir a diferença. Deus vai sondar seu coração. Se você se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, Deus perdoa e joga tudo, tudo que você fez de errado, junta tudo e joga tudo no lago do esquecimento. Uma nova criatura você se torna. Amém, amados? Deus, Ele transforma a água em vinho. Deus, Ele continua fazendo milagres. Jesus disse, nessa vida eu terei essa aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Você, como Jesus venceu, você também vai vencer. Agora, dependa de Deus. Creia no nosso Pai Todo-Poderoso e peça sempre, em nome de Jesus Cristo, eu acredito, eu creio que vai acontecer. Entrega ao Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, que é a melhor que a gente deva aguardar. Amém, amados? Deus te ama. Tá? Pegue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Está no grupo do WhatsApp, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral aqui, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Isso é isso. Estou confiando em você, tá? Ó, faça uma consulta. Veja se deu tudo certo e comenta aqui. Alex, deu certo? Quem fez a consulta e realmente não cumpre as regras é diferente. Não tem chance. Agora, se você entende que tem chance, você então refácia. E se necessário, vá até a escola. Procure saber se os dados já foram enviados, ok? Vou deixar os dois links aqui da jornada do estudante aqui embaixo para você baixar de novo, se você não conseguiu, ok? Deus abençoe, pessoal. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Estou lá e estou na rádio. Rádio Brasil FM, ponto rádio 12345.com. O link fica aqui destacado em azul. Abril vem aí com o Vale Gás. Novas vagas, desbloqueio retroativo. Estamos aguardando a reunião que vai acontecer, né? Vai ter um debate aí com o presidente Lula e com seus ministros sobre aumento, a possibilidade do ter aumento no Bolsa Família, esperamos Bolsa Internet, enfim, uma força-tarefa para desbloquear muita gente que faz tempo que tem gente aí bloqueada e ainda não houve o análise da data prévia. Então, é muita coisa que a gente precisa estar acompanhando e cobrando diariamente, tá certo? Alex, se a reunião não acontecer agora em março, hein? Abril. E se não acontecer em abril? Bora continuar cobrando para que saia em maio. O presidente vai fazer a reunião para decidir o futuro de tudo isso que eu falei, tá? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Compartilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.